E aí pessoal, o técnico Roger e o time que vai jogar em vacaria, novidades, retornos e curiosidades também, tem jogador que nem no time reserva tá conseguindo jogar. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes fique com o recado dele, Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão, isso mesmo. Agora, uma época boa pra um chimarrão? Bombas de chimarrão é Alma Gaúcha. E claro, um produto licenciado do Grêmio, apoio ao Tricolor. Sempre que você encontrar em algum supermercado, alguma venda, não esqueça, se você comprar Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão, você estará ajudando o Grêmio, produto oficial licenciado do Tricolor. Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão. Gente, o técnico Roger começou a montar o esboço do time nos treinamentos que tem pro enfrentamento contra o Glória de Vacaria, terça-feira, às 19h, lá em Vacaria, jogo válido pela Recopa Gaúcha. O que é a Recopa Gaúcha? É o campeão gaúcho contra o campeão das Copas do segundo semestre, das ditas copinhas. No ano passado, o campeão foi o Glória e a federação, então, organizou essa partida pra... normalmente é um time que tá jogando também o Campeonato Regional, se faz isso. Curiosamente, nos dois últimos anos, foi uma equipe que não estava na primeira divisão, então, no ano passado, o Grêmio venceu o Santa Cruz e esse ano tem o Glória de Vacaria, um jogo um pouco diferente, um pouco mais forte, porque é um jogo fora de casa que o Grêmio tem que montar uma logística. Neste sábado, no sábado, o Roger montou uma... começou a montar um esboço de time. E ele usou dez jogadores pra esse esboço e uma dúvida. Ele usou o Gabriel Grando, o goleiro, né? Ele usou o Edilson, que está treinando normalmente, usou o Natan, usou o Kahneman pra ganhar ritmo e usou o Varela de lateral esquerdo. Aí depois ele usou o Thiago Santos e o Fernando Henrique numa primeira linha. Colocando o Elias em uma extrema e o Janderson na outra, com o Ricardinho liberado lá na frente. Aí vai se dizer, pô, você cedeu. Falta um e falta. É o homem que vai se juntar ao Ricardinho, que neste momento está mais pra Campas. Benítez participou também dos movimentos do Grêmio, mas está mais pra Campas. O Grêmio teria, pra mim, algumas surpresas aqui. É a principal delas, tá? Por que não o Thiago Rosa na lateral esquerda? Essa é uma dúvida que eu acredito que o Roger vai botar o Thiago pra jogar lá. Porque o Varela é volante de origem. Volante, inclusive, usa o pé direito. E aí o Roger parece estar colocando aí algumas situações. Outras situações envolvendo os dois principais jogadores experientes aqui. O Edilson e o Kahneman. Não acredito que o Roger vá levar pro jogo, principalmente pra jogar desde o início os dois. O Kahneman voltando de uma lesão no quadril. O Edilson voltando de uma lesão muscular. É verdade que o Grêmio só joga na outra segunda-feira? É verdade. Mas chama atenção... Não é segunda, é no outro domingo. Mas chama atenção essas duas situações aqui. Chama atenção. Pra mim, essa aqui é uma dúvida que eu não consigo ver o Roger colocando. Eu iria, mesmo não tendo lateral direito, pode trazer alguém da base lá, o Tomás Luciano que tá treinando na transição, aí bota o Natan, bota o Rodrigues, bota o Thiago Rosa. Aí os volantes eu concordo, tem que botar pra jogar, tem que botar ritmo. O Grêmio liberou o Frizo, o Bob Cinta fora dos planos. O que tem de volante são os titulares, mais o Sarará, mais o Fernando Henrique, mais o Thiago Santos. Ele botou isso aqui. O Elias perdeu espaço no time principal depois dos últimos jogos. E isso é natural. Então o Elias, eu acredito que vá pra esse enfrentamento. O Janderson, tem nenhuma dúvida, tem que ir também pro enfrentamento. O Ricardinho acaba sendo o centroavante que sobrou. Por quê? Porque o Grêmio agora tá tentando montar uma equipe com os dois centroavantes, com o Diego Souza e também com o Elkson. Sobra qual? O Ricardinho, que é o único centroavante de origem do grupo. E claro, a disputa da meia indica também a fragilidade. A fragilidade. O Grêmio contratou um jogador como o Benítez pra ser titular. Não tá conseguindo fardar no reserva. O Campas é a maior contratação da história do Grêmio no sentido de investimento. Não tá conseguindo jogar também. E agora disputam posição no time reserva, que tem muitos jogadores aqui do terceiro time, pro enfrentamento contra a Recopa. É oportunidade? É. É oportunidade. Por quê? Porque o Grêmio não se conhece. Esse é o principal ponto dessa conversa. O Grêmio não se conhece. O Grêmio não é um time ainda que tu possa definir peças. Dá um exemplo de um jogador aqui que a gente acredita que não vai render mais, que é o Janderson. Nem falo no Benítez. O Janderson. Ninguém sabe exatamente como é que ele vai se posicionar no grupo. Sabe que até agora ele foi insuficiente, mas não consegue ter a noção de onde ele pode se posicionar. Então o Janderson é um jogador que também tem que ser mostrado pra teste. Outro. E aí, do ponto de vista positivo, o Natan jogou o gauchão pelo Aimoré e vai ter uma primeira oportunidade sobre os olhos do Roger. Além, claro, de todo o curso dos treinamentos. Ele vai ter essa oportunidade. Aí quando o Roger escalou o Varela pelo lado, fica estranho. O Varela é volante. E é o volante da transição. Inclusive, o meio campo, ele é da idade do Bitelo. O meio campo é Varela e Bitelo. Varela e Bitelo. Esse é o meio campo lá do time de transição. Tem o Gazão também. O Gazão tá voltando. Também acho que poderia fazer parte principalmente desse time aqui. Não sei porquê que o Grêmio insiste em algumas peças aqui. Agora, lateral esquerdo que se tem é o Diogo Rosa, o Thiago Rosa, mas também pode ser o motivo de preservação aqui, porque o Grêmio não tem o Diogo Barbosa. Talvez seja isso. Nicolas não é um jogador também unânime no ambiente interno. E aí as coisas vão se posicionando. Esse jogo aqui nós vamos acompanhar. Nós vamos acompanhar. Por quê? Porque o Grêmio precisa se reconstruir em todos os aspectos. E o time reserva também é um aspecto. É legal dar ritmo pro Gabriel e eu nem falo aqui em Edilson e Cânima, porque se eles tiverem condição, tudo bem. Não me parece. Algumas coisas ainda vão acontecer. Lembrando, o Grêmio treina também neste domingo, treina segunda-feira, joga terça-feira e não folga até o jogo contra o Vila Nova fora de casa, o Grêmio que viaja no sábado. Então, é jogo a jogo. É um a um. Não tem muito o que fazer. Tem que treinar pra buscar soluções. Isso aqui é uma tentativa de buscar soluções. Claro que o Grêmio não valoriza o título, isso pouco importa nesse momento, mas o fato de valorizar isso aqui, de buscar soluções aqui, bom, isso aqui é muito importante pra atual realidade do Grêmio. Pra atual realidade. Vamos acompanhar ainda. Não me parece que esse time que começa a ganhar corpo vai ser o time definitivo pra isso. A gente volta hoje ainda com mais conteúdo sobre esse time. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Obrigado.